Vamos subir no tempo aí pro time de... Eu quero falar do Vitória, velho. Eu quero falar do Vitória de 2000 e da Série C. 2006. É... 2006... O Preto já tava perto de se aposentar, você aposentou ali em 2009. O Preto já tava machucado ali do joelho, fodido, né? Não, cara. Na verdade, eu já tinha 32... 31. Tava meio de saco cheio, né? É. Mas você aceitou aí como Vitória na Série C, pô. Qual que é a minha ideia? E aí que foi um erro também de não ter empresário. Eu fui campeão brasileiro em 2004, vice-campeão brasileiro, vice-campeão do Copa do Brasil em 2005, campeão carioca e fui parar no Fortaleza. E por jogar na Série C em 2006. Fui parar no Fortaleza primeiro. Fortaleza tinha um projeto que já era esse cara aí. Pô, esse cara é bom pra caralho. Ele já era o CEO, ele já tava... Só que o Fortaleza fez igual o Bahia daquele ano. Levou uns caras de nome e o negócio não caminhou. Só que teve a paralisação da Copa 2006, no meio do ano. E aí eles tentaram... Mas o Fortaleza era que série ali? Era a Série A. O Fortaleza era a Série A? Série A. Ah, não lembro. Já era a Série A. Muito forró, praia. Muito forró, exatamente. O negócio não caminhou, os caras mudaram no meio do caminho. Aí chegou na Copa do Mundo e falou, Preto, a gente não vai conseguir aguentar pagar o salário de vocês. A gente vai ter que mudar o Aidec. E aí surgiu o Vitória na Série C. O que eu falei? Pô, eu já tinha meus negócios aqui. Eu falei, eu vou ficar mais dois, três anos no Vitória. Depois vira o diretor, treinador, alguma porra dessa. E essa era a minha ideia. Já tinha o lado empresarial seu? Já tinha, já tinha meus negócios. Falei, minha ideia era essa. Vim pra Série C, com salário baixo, apostando na premiação do acesso. Vamos falar sobre isso aí. Quem te ligou foi o Alex Portela, não é? É, não. Quem me ligou foi o Simval Vieira. Foi o Simval? Tudo, todo o acerto foi com o Simval na época. Mas você não foi com o Alex Portela? Não, nem falei com ele. Falei com o Simval tudo. Porque o presente naquela época era o Alex. É, ele foi inclusive o único que ficou me devendo, porque ele me pagou o salário e não me pagou a premiação, que era coisa boa. E me sacaneou, porque a gente subiu. E eu tive uma participação importantíssima nesse time. E quando chegou no final do ano, ele falou, e aí? Eu falei, quero ficar, vou disputar a Série B aqui. Que era aquela ideia de ficar dois anos. Ele falou, então tá certo. Vou te pagar tanto, só que eu só quero o contrato de um ano. Eu falei, tudo bem, eu aceito. Ele falou, só que eu falei, eu tô indo embora amanhã pra Cascavel, que eu vou passar o Natal e o Novo lá com minha família, mas me apresento no dia que vocês definirem. Beleza, fui embora. Deu o dia que deu apresentação, nada. Deu outro dia, ninguém me ligou. Passei os dias em Cascavel, nada. Aí deu três dias de apresentação, eu liguei. Ô Alex, e aí? Não, 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 não. Dinheiro que eu ia te pagar, contratei dois. Contratou o Capixaba, na época, e um volantinho, um loirinho, que tinha jogado no Bahia também. Eu não vou lembrar o nome. Você ficou no mato sem cachorro. Ah, Guilherme. Guilherme. Esse cara, que memória. Guilherme e Capixaba. Volante de merda que fez, que ficou a Série C pelo Bahia. Ele falou, ó, o dinheiro que eu ia lhe pagar, eu contratei esses dois. Eu nunca mais esqueci isso. Aí eu falei, tá aí, então, e a premiação? Dá minha porra. Dá minha porra. Até hoje, ele me fazia ir lá pra empresa dele, lá no Pirajá. E eu ficava duas horas lá esperando. Duas horas. Ele nem me atendia. Ah, manda ele voltar amanhã. Manda ele voltar semana que vem. Manda ele voltar. Então, assim, é um cara que, porra, eu conhecia o filho, o Rodrigo, tinha um... Só que ele me sacaneou nessa parte, velho. E até hoje não recebi. Não bota notícia, não? Eu não tinha no papel. Era um acerto de boca que eu fiz com ele. Falei, cara, eu tô vindo pra cá, eu já expliquei. Tem mais negócio aqui. Não era pra outra. Eu fui campeão brasileiro há dois anos atrás. Fui campeão caralho com o ano passado. Então, eu tô vindo pra cá pra um projeto de vida. Tem os filhos aqui. Tem os filhos. Então, eu vou aceitar ganhar menos. Você também gostava do Vitória, né? Claro, você tá ganhando menos, mas, porra, vou apostar na minha premiação e num contrato longo depois. E o cara me sacaneou. Simplesmente não me pagou. E como meu ex-sogro tinha negócio com ele de abastecimento das empresas dele, meu sogro também falou, Preto, não vá brigar na justiça, nada, porque eu vou perder dinheiro. Vai me atrapalhar aqui. Vai me atrapalhar. E eu recuei e perdi esse dinheiro. Então, eu sou magoado com ele até hoje por causa disso.